Aí rapaziadinha do canal, beleza? Tamo aqui rapaziada, era pra ter feito uns vídeos antes aí, mas tomei sem internet e sem espaço no telefone Tamo aqui bolando um esquema aqui de uma suspensão a ar no Inveco Aí ó, suportezinho original do Molejo Só soldamos uma chapa aqui pra apoiar melhor a bolsa, né, ficar alinhada aqui Essa bolsa da carreta com o pino no meio É diferente da que eu ponho no FNME, certo? Aí a jogada aqui é a seguinte Ele, aquele suporte embaixo vai preso aqui nas molas, né? E aqui no meio, em cima aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ali, ó Tem um buraco ali Que é do próprio parafuso do batente Do batente aqui da mola Aí tivemos que pegar a furadeira Pra largar Com a broca mais grossa pra passar essa ponta aqui, ó Aí Essa ponta aqui Vai acender o pizinho lá por dentro do chassis Preso aqui, que é a entrada de ar E passa pra dentro que a porca prende Embaixo é parafusado aqui E preso nos gampos Ficou top demais Eu fiz o outro lado lá, só que ela não tá preso ainda Ela tá só Eu só prendi a parte de cima e liguei o ar Não sei se eu vou conseguir mostrar pra você Não vai dar Deixa eu ir pelo outro lado, peraí Quer ver? Aí tá preso a parte de cima, o mangueiramento todo passado Ó, o mangueiramento passado ali Vai lá pra outra bolsa Ela tá presa aí já Ó, no lugar O mangueira passa por aqui, bem colocadinho Entendeu? Sai aqui, ó Ó Aí aqui tira o cano de ar direto Entra pra dentro Aí vai lá pro painel Não tá terminado ainda ali Mas eu vou mostrar pra vocês Que já ficou Colocado no painel Ó, o relógio vai ser fixado aqui E o botãozinho pra Abrir e fechar aqui no painel Ó, o relógio Vamos fixar melhor E agora eu vou colocar essa outra do outro lado Que o trabalhoso aqui Vou furar o chassi Entendeu? Finalizar aqui Vamos entrar com outro vídeo aí Pra vocês verem finalizado